Oi pessoal, na sequência de hoje eu vou usar um sofá e é importante não correr o risco do apoio do nosso antebraço escorregar sobre ele e nem ele escorregar no chão. Então vamos começar aqui, apoia com os cotovelos dobrados, passo o arco ali para trás até formar uma posição de prancha. Meu antebraço está sempre empurrando o sofá para o chão, enquanto eu subo a minha perna sem permitir que eu avale aqui a posição da minha coluna. Cresço a minha perna para longe, quanto mais minha perna sobe, mais meu umbigo quer subir também em direção ao teto. Mantenho agora a posição aqui dessa perna no alto e movimento ali o tornozelo. Cresço o meu tempo da cabeça para longe, levo meu calcanhar para o chão. Mesma coisa lá do outro lado, o meu antebraço sempre querendo fazer o sofá afundar no chão. Mundo a posição aqui, meu antebraço agora está longitudinal ao braço do sofá. O pé de cima vai ficar na frente, continuo empurrando o sofá para longe e aí eu vou me empurrar para o alto. Eu imagino que eu estou presa em um espaço bem estreito, entre duas paredes. Desço aqui a bacia, sem sobrecarregar o ombro. Subo, alongo bem para longe, abro toda a minha lateral que está voltada aqui para o teto. Volto, não permito rotação da pelve. Sustento aqui, vou fazer uma outra variação. Rodo, torço bem, troco e solto o ar. Volto, levo o braço lá para trás. Abro o peito, abro a parte anterior da articulação do quadril. Rodo, volto, continuo empurrando o sofá contra o chão. Abro, alongo o peitoral. Espero que tenham gostado dessa sequência e até o próximo vídeo.